William se mudou para o bairro há três anos. Ele conta que tem um filho também de três anos. E o que mais o preocupa são as cobras venenosas que constantemente aparecem na casa dele. Já encontrou urutu e jararaca, esta última recentemente. Cheguei a noite com meu filho e minha esposa e essa cobra estava no portão de casa. Inclusive meu filho passou bem próximo dela, quase foi picado por essa cobra. Além de cobras, os moradores convivem com outros animais peçonhentos. Aqui nesse lugar está cheio, tem muita cobra aqui, escorpião. Tem aparecido vários bichos, aranha, essas coisas. A gente tem matado bastante na calçada de casa, tem aparecido bastante tipos de bichos aqui. Os moradores do bairro estão preocupados devido a imensa quantidade de animais peçonhentos que tem aparecido aqui. Tais como aranha, armadeira, caranguejeira, cobras, tais como urutu e jararaca também. Eu estava andando pelo corredor lá brincando com o meu cachorro. Aí quando foi ver eu pisei na cobra e eu chamei meu pai. Aí meu pai falou, mas de onde veio? Aí meu pai foi ali e viu que tinha um tanto de cobra ali no mato. Tudo isto por causa do mato que cresce alto neste terreno que é particular. E nesta área verde que é a do município, além desta reclamação, os moradores reclamam também da falta de calçadas no bairro e outros problemas. A turma fica fazendo racha aqui, tem racha, os motoqueiros andando para cima e para baixo aqui, empinando, tudo isso. O ponto de ônibus ali está totalmente tapado pelo mato. Então a gente tem esse tipo de problema que ocasiona, que não tem calçada. Nosso bairro vem sofrendo com muitas coisas. Não temos calçada suficiente, mães levando seus filhos para a creche pela manhã, andando na rua, sofrendo assim, muito perigoso demais. Eles passaram com as crianças e também tivemos um caso recente onde uma moça foi abordada por um mau elemento devido à altura do mato. Por todos estes motivos, reivindicam providências dos órgãos competentes. A gente só queria pedir que dessemos uma olhada nos terrenos, que o mato está bem grande, que vim limpar para a gente, vim dar uma olhada aqui e limpar os terrenos para a gente. Nós, os moradores aqui do Campo das Arueiras, queremos reivindicações, queremos melhorias para o nosso bairro. E até pedimos para o senhor prefeito, que provavelmente vai assistir essa reportagem, que nós, eu, quero estar conversando com o senhor pessoalmente para abordar esses assuntos e ver uma solução o mais rápido possível. Até Bruno, que é apenas uma criança, faz seu pedido. O prefeito prestar mais atenção, né? Colocar esse correio para entregar carta. A gente não tem que ir lá buscar no correio. Ah, também, senhor prefeito, faz que eles não apostem mais racha, não. Porque está matando pessoas, tem cobra muito por aqui. Aí tem muita criança e eles querem brincar muito. Aí pode acontecer alguma coisa e a culpa vai ser do senhor.